E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed, pessoal. Estamos aqui com essa nossa roupa toda vermelha ou rosa, dependendo da configuração do seu monitor, pessoal. E para o primeiro teste de armas do Assassin's Creed, antes de tudo deixa eu explicar como é que funciona o menu. A gente pode entrar aqui no modo personalização de personagens, escolher conjunto de equipamentos e... Ah, tá, eu preciso estar anônimo pra mudar meu equipamento. Então, peraí, deixa eu tentar me esconder por aqui e aí a gente consegue já mudar. Ah, peraí, que eu não sabia dessa não. Primeira vez que ele pede isso. Então vamos entrar aqui no modo anônimo, certo? Beleza. Beleza, agora vamos lá. Personalização de personagem, conjunto de equipamentos, armas. Aí a gente tem armas de uma mão, por exemplo, o sabre da cavalharia cego, o martelo de guerra, a cimitarra e por aí vai. Quanto mais pra baixo a gente vai no menu, mais caro até o máximo de preço, que é 125 mil. E tem essa aqui, espada do paraíso, que caralho, deve ser muito incrível. Temos também armas de longo alcance, né? Que tem, por exemplo, essa lança aqui, ou então o bidente. Temos armas pesadas, então começa com a picareta, espada bastarda e normalmente armas de duas mãos. Temos pistolas também, que eu já tô com essa aqui equipadinha, né? E a gente pode fazer melhorias nelas. Olha o tipo de armas que temos de uma mão. E temos também os rifles, né, pessoal? Então tem o mosquete pederneira, rifle, bacama... Olha esse, olha esse trabuco, né, velho? Bom, pessoal, no vídeo de hoje, para começar, eu queria testar com vocês a picareta. Eu achei bacana, deixa eu ver o que a gente pode melhorar nela. A gente pode otimizar a picareta, certo? E tem melhoria de hack também, caramba, que engraçado. Isso aqui eu não tinha fuçado ainda não. Ainda não existe conteúdo disponível para isso. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai, a princípio, testar, então, a picareta contra esses dois caras protegendo esse baú trancado. Beleza, galera? Eu não vou chegar furtivo, eu preciso realmente comprar a treta com os caras. Então vamos chegar já aqui na frente deles com a minha arma sacada. Espera aí, deixa eles me verem. Me vejam, me vejam, me vejam, vem. Vai, vem logo. Então vem, vem me mostrar a vista. Beleza, então, ó, pegamos aqui. Ai, cacete, assassinei o cara. Não era a intenção, hein, jovens, mas tudo bem. Vamos lá, então, ó. Um pouquinho de defesa com a picareta, né? A gente tem a mesma esquema de defesa, ó. Maneiro, dá para desarmar o cara com a defesa normal. Vamos ver se ele vai fugir ou não. Opa, não, não é para abrir ainda não. Ai, 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 beleza. Um belo bloqueio, então. Matei? Matei só no bloqueio ou não? Vem, pode vir para cima, campeão. Vem com tudo que eu quero. Olha que louco, né? E agora vamos testar, então, a execução, hein? Então, bati, vamos arrebentar na picareta, maluco. Caraca, moleque. Eita, porra, tem uma galera aqui, ó. Ah, eles vieram me ajudar? Vamos ver. Acho que sim, eles são verdinhos, eles vieram me ajudar. Caralho, eu ganhei um rank de assassino. Beleza, ó. Eu não vou conseguir abrir o baú, né? Ah, não, consigo sim, ó. Vamos ver. Aperte X quando a barra estiver na zona segura para arrombar. Beleza. Opa, errei. Ih, caralho, eu tenho o número contado de pinos, velho. Ai, caralho, eu errei de novo. Meu Deus do céu, ferrou. Aê, garoto, consegui. Porreta. Beleza, caraca, mano. E aí a gente abre ali um negocinho e libera uma ganha. Vamos testar novamente, então, a nossa picareta? Vamos comprar mais uma treta aqui com alguém? Porque não deu para ver muita coisa, não, né? Deixa eu ir comprar uma treta aqui. Vamos ver, vamos ver. O que é que eu posso comprar uma treta? Ó, estou vendo os guardinhas ali. Vamos para cima deles. Vamos fazer o teste definitivo de armas contra os campeões. Aqui, ó. Opa, eu acho que eu empurrei vocês, hein? Ih, rapaz. Eu também, ó. Eu também estou, assim, indignado. Olha, me empurrou. Que machão, ele. Vem. Pode vir, eu quero ver. Eu quero que você me bata. Vem para cima, seu trouxa. Levanta. Espera aí, deixa eu tentar cravar a mira dele. Eu não sei se não está dando para cravar a mira, velho. Ai, ai. Vamos lá, então, né? Vamos só dar aquela enforcadinha, só para ele ficar bravo. Beleza, ó. Bloque 1. Ai, ai. Tomei. Vem, pode vir. Opa, bloque 2 de costas mesmo. Opa, errei. Errei de novo outro bloco. Vamos exterminar eles dois. Ai. Caralho, eu achei a picareta sensacional, velho. O bagulho é muito bruto, mano. Vem você também, grandão. Vai, agora é a hora. Nossa senhora, velho. Ela é violenta, né, mano? Eu gostei porque ela é violenta pra caralho. Foda a roupa vermelha que o sangue não aparece muito, né? Mas estamos ali com cara de mal, ó. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado da ideia de trazer um teste de armas no Assassinus Creed, né? Porque... O que você quer? O que você quer, seu? Tá, eu vou embora. Eu vou embora. Fica tranquilo. Opa, enforcadinha. Então eu vou finalizar, pessoal, descendo a picaretada da galera aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E se sim, eu trago mais testes de armas. Com mais armas, como vocês viram, tem uma variedade cabulosa de armas nesse jogo. Olha só, mais uma exterminação de picareta, rapaz. Picaretada no cox. Olha o outro correndo ali. Eita, ali o pau tá comendo, hein, jovens? Ó, os caras tão me ajudando. Vamos lá, internatileta, então. Toma picareta na cara, moleque! Bom, pessoal, então é assim que vamos finalizando esse primeiro teste de armas. Eu vou ver se eu trago mais uns seguidos aí pra ver se vocês gostam da ideia. Muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife e até lá. E valeu!